Fala Ari, fala comigo fechamento Rapaziada, vou ir lá até o Ari rapaziada, tô aqui soltando pipa aqui Mas é uma parte que eu quero mostrar pra vocês aí que é do pipa rapaziada Que é pra vocês entenderem como tá o pipa mano Então assim, você que é pipeiro, não importa a modalidade Vocês precisam parar com isso mano Vou mostrar pro fechamento aqui o que aconteceu Fala com nós Ari Fala com nós aqui no canal, aqui não, fala com nós no canal porque isso aqui merece fechamento Pera aí, pera aí Pera aí neguinho, olha neguinho Você não pode soltar murcha, você não pode soltar peixinho Você não pode soltar peixinho, não pode soltar murcha Se não for quadrado, não é pipa Então assim rapaziada Não é, não é, agora o campo tem dono agora Tá todo mundo aqui no espaço, vamos aí Ó, ó professor, voa aí, voa aí, voa aí Ó, tá todo mundo aqui no espaço Todo mundo no espaço E assim ó, se eu quiser soltar flechinha eu não posso Se você quiser só puder soltar Minha criança tem que ir pro videogame Minha criança vai pro videogame, porque pro pipa ela não vai pagar 7 reais, 10 contas Ela não tem condições, ela não pode soltar Só pode soltar bambu Só, só bambu Só bambu e pipa de homem, é nóis Só, só bambu e pipa de homem Então assim rapaziada, vocês que soltam bambu, bambu e pipa é da hora Mas tem que ver, tem que ver essas ideias rapaziada Todo mundo é pipeiro rapaziada, entendeu? A gente tá aqui no campo faz uma hora e meia E não consegue soltar Quer ver quantos caras tem aqui rapaziada? O Ari, rapaziada ali Ó os moleques aqui chegando Não pode empinar Porque os caras não querem deixar a gente empinar Então assim rapaziada, o pipa tá ficando chato Então vamos começar a ter conscientização Todo mundo sabe aí, todo mundo entende a regra do bambu, bambu Mas eu acho que tem que ser Isso daí tem que evoluir, cachorro Só chora que voa no canal Fala comigo fechamento, fala comigo Bom dia, bom dia, bom dia rapaziada E aí, como é que tá? Ó a roupa dele, ó Tá tenso, mano, tá tenso Tá de passadão fechamento Tá de passadão, só passadão E aí? Tá foda Quantas horas aí? Você tá aqui já? Chegamos 8 horas Empinou quantas pipas aí? Dois Dois? Só empinou o que? Muxa Mas pode soltar muxa? Não, hoje aqui não, hoje não Hoje é só rabioludo Ó O exterminador de rabioludo aqui E aí? E aí fechamento? Fala comigo Pode soltar muxa? Não pode ter regra não, mano Não pode soltar nada Pode soltar muxa? Pode, pode soltar muxa Pode soltar peixinho Pode soltar girego É isso que é pipira, né? Fala rapaziada Quer passar no canal aí? Quer passar no canal? Tenho direito da voz aí de falar Mas eu vou colocar o vídeo lá Porque assim E isso tá acontecendo Então assim Isso tá acontecendo não só aqui Em diversos locais Então tipo assim Fala aí, fala aí O que que aconteceu? Os caras estão soltando muxa, mano Vai cortar os quadrados Isso aí só solta bambu Aí tipo não pode empinar hoje Ou só não pode fazer o relo? Como é que funciona? O quadrado assim não funciona o seguinte, mano Aqui quando a gente tá soltando Os muxa não pode entrar nos quadrados Certo O cara quer soltar da hora Certo Mas vai tirar a relo entre eles Mas e quando acontece sem querer? Não Sem querer é uma ideia, meu parceiro Sem querer é uma ideia Agora o cara puxando, carretilhando É mancada, mano É mancada O cara tá no erro O cara tá no erro e tá achando que tá par Entendeu Não, mas é isso, né rapaziada Então rapaziada aí vê, ó Agora entendeu também o lado de vocês também, né Que vocês tão falando também Tipo que vocês não tão laçando com eles, né, mano Mas assim, ó Como visão, né O ano pipa tá acabando por isso Sabia, mano? Tá acabando Porque tipo assim, ó Não desmerecendo Tipo assim, que nem ele falou Tudo é pipa, mano Peixinho é pipa Bambu é pipa Entendeu? Antigamente Antigamente Quando você empinava a pipa Que você passava a serol Nas quebradas Só tinha pipa de bambu Ou tinha peixinho Tinha tudo Tinha peixinho Mas você passava a serol E soltava o peixinho Não Nunca soltou Mas você tirava a relu com os caras Quando tá na hora aqui dos peixinhos Daqui a pouco, meu parceiro Você vai tá aqui Eu tô ligado Daqui a pouco deu meio dia É lota de peixinhos Você não vai ter um quadrado no alto Não, eu tô ligado Não, eu tô falando assim Mas antigamente, assim Porque assim Nós tá falando de essência do pipa Lá no fundo Eu sei Quando nós passava a serol Porque eu vim Tipo assim Eu tenho poucos anos Mas eu soltei muito serol Eu soltava peixinho de serol E assim Naquela época Quando eu tava no alto Você colocava o pipão Você escolhia um relu assim Ou você cortava qualquer um Quando você fazia O peixinho Eu praticamente nunca gostei De tirar relu com o peixinho É ruim, mano É, mano O peixinho não vira não Mas você não cortava os peixinhos Do pipão Não, você entrasse na linha Você não cortava vários Você não toquilha Cortava vários Mas era outra caminhada Não, mas é isso, rapaziada Sabe o que fica bom assim Não sei se vocês estão com os caras Não, eu não tô com ninguém Eu vim ali Só tá eu e o menino ali Mas assim Isso daí tá acontecendo Não só aqui Não é por isso que eu tô filmando Com o canal Porque assim Não é só aqui que tá acontecendo isso Não é só com vocês É diversas quebradas aí Agora tá acontecendo Esse tipo de problema, mano Entendeu? Porque tipo assim É muita modalidade de pipa Entendeu? Pouco espaço que a gente tem Então, aqui Não é tão espaço Que o bagulho tá da hora, mano Você vai Você pega na parte da tarde Não é só isso Da hora Rabiolão Você demora Mocota pra fazer uma rabiola, meu pai Você erga e toma relu Não, eu entendo Eu entendo Não, é entendível O que você tá falando Entendeu? Mas o que eu tô dizendo pra você Tipo assim É muito lugar Não é só aqui, mano Tipo assim No terminal Eu vejo isso Que eu vou lá também Fora de São Paulo Tem também No Rio também Entendeu? Mas os caras ainda respeitam os quadrados Mas é foda o fechamento Fique em paz aí Satisfação de te conhecer aí É nóis, certo? Tchau, tchau 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 Tchau